E aí galera dos quatro cantos do Brasil e do mundo Eu venho falar aqui a respeito de um problema que eu tive esses dias Que me deixou muito, mas muito revoltado Eu acredito que todo mundo nesse mundão tecnológico Tem que conviver com senhas E a gente tem as senhas, aquelas senhas bem difíceis pra usar em coisa importante O problema não é essa senha O problema é quando você fala Isso daqui não precisa de tanta preocupação E eu vou pôr uma senha fácil Só que ela é tão fácil que você esquece É a senha mais evidente do planeta Mas quem diz que você lembra da infeliz a hora que você precisa Por quê? Porque você pôs uma senha fácil Que você não usa Que é a mais óbvia a hora que você colocou a senha Não a hora que você vai precisar Quatro horas me batendo um dia desses Pra conseguir lembrar Que a senha Era a senha mais evidente possível Só porque eu não quis colocar uma senha tão complicada Pra entrar num roteador É pra acabar Eu acho que eu vou começar a usar só a senha difícil Porque pelo menos As difíceis São mais fáceis de lembrar Será? Mas é isso daí E no próximo vídeo Só que lá de cima permitir A gente se encontra Então Até lá Tchau 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 Tchau